Cabe a mim fazer apenas agradecimentos. São 35 anos como servidor público e sou um servidor público por convicção, por vocação, devotado de verdade ao interesse público e à nossa pátria. E tive a oportunidade de fazer uma viagem existencial por vários prédios ao longo desses 35 anos. E eu faço, portanto, o agradecimento, em primeiro lugar, ao povo do Maranhão, que me deu a honra de ser governador do Estado, deputado federal e senador. Tudo o que pedi ao povo do Maranhão, generosamente ele me otorgou. Então, em primeiro lugar e sempre, o meu abraço aos 7 milhões de brasileiros e brasileiras do Maranhão. Quero agradecer ao presidente da República, porque foi graças à sua confiança que eu tive a honra de ser ministro da Justiça, trabalhar naquele belíssimo prédio e, sucessivamente, em breve, ir ao Supremo Tribunal Federal, mediante aprovação do Senado da República. Eu tenho muito orgulho, presidente, porque sei da atenção, da devoção e do carinho que o senhor tem àquilo que, como diz o Alexandre, o senhor chama, muito afetuosamente, de suprema curte. O presidente Lula, bem sabe o Gilmar, nunca diz o Supremo Tribunal Federal. A suprema curte. E, portanto, esse gesto de afeto faz com que eu sinta mais agradecido, assim como aos meus colegas do Senado da República, que aprovaram essa indicação. No Ministério da Justiça foram meses desafiadores e felizes. Defesa da democracia, dos direitos fundamentais. As causas da segurança pública. Menor índice de crimes violentos, letais e intencionais dos últimos 14 anos. Redução de roubo de carga, redução de roubo de banco, redução de roubo de veículo. Descapitalização recorde do narcotráfico em 7 bilhões de reais. Com a apreensão de imóveis, móveis, dinheiro e droga. São indicadores que fazem com que eu agradeça muito a toda a equipe do Ministério da Justiça. A todos os servidores públicos do Ministério da Justiça, que são 30 mil. E agradeço a todos os profissionais de segurança pública do nosso país. Que, às vezes, são muito incompreendidos. Às vezes, são vistos como pessoas vocacionadas a violar a lei. E é exatamente o contrário. Neste momento, faço questão de sublinhar que a imensa maioria dos profissionais de segurança pública da nossa nação são pessoas sérias, dedicadas e comprometidas com os interesses da nossa sociedade. Ministro Lewandowski, eu não sei qual é o seu instrumento musical de preferência. Todos que me conhecem sabem o meu. Eu gosto muito de tocar instrumento de percussão. Tambor, faz muito barulho. Mas o ministro Lewandowski talvez prefira outro instrumento. O certo é que isto não é algo que possa ser visto sob a ótica qualitativa ou hierárquica. Na verdade, é a soma dos instrumentos musicais que faz a beleza da orquestra. E, portanto, independentemente das predilações individuais, dos estilos, dos apetites, dos gostos, todos nós, todas nós, estamos sob a regência do mesmo maestro, que é o povo brasileiro. E, lendo a mesma altura, que é a Constituição Federal, e nos coordena o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não sei bem onde o senhor estará na orquestra, mas garanto ao senhor que o senhor estará numa ótima orquestra, que são esses colegas de governo e sob a coordenação do presidente Lula e do presidente Alckmin. Desejo sorte, sucesso e proteção de Deus ao senhor. E garanto que o senhor vai precisar das três coisas todos os dias. O recentemente falecido, grande ídolo do futebol brasileiro, o Zagallo, que tinha uma fixação pelo número 13. Mas, eu despertei para algumas coincidências. Uma é demasiado óbvia. A outra foi que minha sabatina foi no dia 13 de dezembro. A outra que eu fiquei 13 meses no governo liderado por vossa excelência, presidente Lula. E tem uma passagem bíblica da minha predileção, que está na epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E ele diz lá que nós precisamos ter fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E finaliza Paulo, o maior de todos é o amor. Isso está lá escrito. E esse foi o meu lema e tem sido o meu lema. Com ele ingressei nesse palácio, dele me retiro, tal qual os pássaros que fazem a revoada no fim da tarde. São os valores que presidem a minha vida. E com eles me despeço, como sempre fiz, há 40 anos. Caminhando, cantando e seguindo a canção. Muito obrigado. Caminhando, cantando e seguindo a canção.